Olá pessoal do Youtube do Let's Talk to the Line, um beijo nesse vídeo e hoje vai ser um vídeo de Minecraft. Vem embora lá, vamos ver se vai continuar. Vem tudo aqui, é... Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Minecraft. Sim, esse é o meu personagem. Mentira? Meu personagem. É o meu personagem. Vem estar! Vem estar aqui... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.